Música 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 Casina que relembra é o interior de Pernambuco Pomonha e canjica O pessoal está começando a chegar agora Música 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 Tem cheiro de gasolina e óleo diesel Aquela linda foto Música Aqui estou no Recife na rua do Bom Jesus Vou apresentar como é que está nesse domingo dia 18 de junho de 2023 Música Está bem animado como vocês estão vendo Música 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 Aqui, só esperando o cigano Da rainha, o rei do milho Quem vai? Turma tudo, todo dia atrás Vai! Da rocha! Olha pra céu E vê como ele está vindo Olha pra aquele balão que eu te dou E na do céu vai sumir Vai! Da rocha é o meu amor Ele balou de cor E o céu vai sumir É uma dor de idóia E não me deixe o coração Essa noite de São João A minha balão no ar E sem o meu coração E vê como ele está vindo E sem o meu coração A minha balão sonar Olha o cachoeirão Olha aí o cachoeirão Olha aí o cachoeirão O rei é a rainha do rio Preparar lá no túnel Só animação no Recife antigo É meu amigo Está até do outro lado Pensando Não pense tu e vê Vem aqui Olha o nordeste do Brasil Vem como é o clima Tão diferenciado Hoje no caso A temperatura está a 28 graus O ideal para você É estar passeando pela cidade Olha a casa da primeira Sinagoga das Américas Carra Sul Israel Nesse momento você vê que está aberto Você pode entrar E tem mais informações A rua do judeu de 1636 E a rua do bom Jesus de 1654 Aqui estão as informações Construindo no caso no século XVII É uma homenagem A cultura judaica Muitas coisas boas Bem interessante Aqui vendo Olha ali O moleque vendo bolo de rolo Vou mostrar você a área Onde está acontecendo É eventos A sala de reboco Olha que bonito Extra bem seja Com a bandeira de Pernambuco Olha ali O salão O que é dinheiro O que não dá é pirambeiro Bijuterias Pano de prato Nesse momento é cedo Nesse momento é umas duas e meia da tarde Está assim É bem tranquilo ainda Algumas áreas estão movimentadas Mas quando é o que? Uns três horas da tarde Quatro horas Cinco horas Tem muita gente demais Fica lotado Para você estar passeando Fica até complicado Aqui é o pessoal Onde vende salgados Comidas de rua Eu vou passar primeiro Por aqui Cadê? Aqui também é a área da ferida Bom Jesus Vende chapéus E ali embaixo No caso é a rua Dos namorados Tem a mulher aqui Preparando A mulher não Rapaz O acarajé É uma delícia O acarajé O acarajé é bom demais Opa Boa tarde Quanto custa o acarajé? Dezote 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 né? Tá certo Obrigado É o que leva no acarajé Boa tarde também Boa tarde O que é que vai no acarajé? Vai no patapata Tomate Camarão Camarão Tem o cardápio aí por favor Para eu chamar para a galera aqui E ver Olha aqui Eu sei que estava em dúvida Sobre o preço aqui do acarajé E também é Esqueci o nome disso aí É O nome disso aqui? Cocada Cocada sim Olha aí Vários preços Vários gostos A torta também ali Essa torta parece que está boa Obrigado Encontra lá o canal no YouTube É Givanilson Berg Certo? Bom trabalho para vocês Aqui vem também Coxinhas Coxinhas deve ser uns R$ 7,00 Aqui ó Pastel Carne de sol Com batata frita Mulher vende coco R$ 5,00 R$ 4,00 Caldo de cana Com um pastel De óleo Parece É Seuzinho comprando água Nutella Pipoca Salgada E batatinha frita aí também Ela aceita a Pix Oi meu amigo Tudo bom? Vou passar por aqui Meu amigo Mostrando a você Todo o movimento A pessoa ir tirando foto Está bonito É isso né Esse juninho É estamos no meio de junho Claro né Uma festa muito bonita São João Né Vamos acabar assim 20 dias de festa Olha aí Bagem legal Assim ó Aqui tirando foto O safoneiro e a safoneira Não A safoneira E o rapaz Batendo as a bumba Opa Tudo bom? A criançada A criançada faz a fecha Eita Tudo bom? É isso aí Vamos embora Alguns casarões aqui no Recife Está sendo Requalificado Está ficando muito bonito Isso Espero que Espero que faça Requalificação em todos Vai ficar muito bonito Mais que o Recife antigo Isso daí mesmo Foi requalificado Não está bonito Falta um pouco Para poder finalizar Está muito apertado Acho que não dá para o passado Será que dá? Será que dá? E aqui acontece o show Aqui você vai dançar Aquele forró Na sala de rebolco Cerveja comendo aquela comida de milha É bom demais Muitas pessoas também vem de bicicleta Deixa a bicicleta aí estacionada E começa a saborear as comidas Gostas gostosas daqui É que isso é mais movimental Eu sempre falo para você Que é o sinais de semana Muita gente bonita Que bonita é essas casinhas aqui Que relembra é o interior de Pernambuco Aqui a Lili dos Bolos E aqui pate, pomonha e canji Que elas vêm no caso No caso eu vou ver todas as casinhas O Iusso Caldinho Morena Do milho Legal Cristiano dos doces A outra ali Ione Manguzá Nauva Maçã do amor Opa Vai passar Pescaria A outra ali É a igreja Bonita a igreja Que sabe que em toda cidade do interior Tem uma igrejinha Que isso é de lento É a primeira coisa que ele fazia Assim nas cidades Que era uma igreja Alta tensão Rebeca Roupas Juninas Rebeca está em casa? Acredito que está Claro Legal Gostei Aqui é o senhorzinho Que ele nunca sai daí Que no caso ele vende Uma barraca de coco Tiro ao alvo Para você estar tirando Se ganhar o seu doce Eliana Acessório de Cabelo A prefeitura do Recife É ali parece Eita Essa foi boa Todo mundo vai sair Opa Tudo bom? O pessoal está começando a chegar agora Muita gente está aí Querendo ficar bonita Ficar bonito Ajeitar o cabelo Comprar roupas Junina Passou criança Para você Luciana Roupas Junina Aqui também Ali é Érica Camisa Pintada Prefeitura Mariana Camisa E bolsa Põe Elber Menina Puxa Aqui Mariana está em casa Mariana parece que está nova Poxa Agora deu Nosso linguajar E aí está no caso É a grande fogueira Tá legal É o que eu estou saindo da rua do Rio Branco Agora vamos ali na rua da Moeda Vamos ver como está o movimento lá Depois vamos sinalizar o conteúdo Nosso passeio lá no Marco Zero Aqui é o Marco Zero Onde tem o Zero É lá na praça do Marco Zero Conheci também como a praça do Rio Branco Lá na praça do Rio Branco Ricky Mariana Lá na praça do Rio Branco Estamos em casa do Rio Branco Mariana 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 Música O caso da alfândega é logo aqui à minha direita, né? Bem na Rua da Moeda Onde se encontra a Casa da Moeda, antigamente Mas depois de uns anos transferido para o Rio de Janeiro Que aqui no caso era a Casa da Moeda Olha aí como era tão baixinho Aqui mais tarde está bem movimentado Que nesse horário é cedo, né? Como eu falei pra você Olha aí, é o famoso Chico Salles Cantor aqui Pernambucano Nordestino O pessoal gosta muito de estar aqui nessa área A evolução da cidade E teve uns anos que falavam que o Recife nunca ia crescer E nunca ia ser uma cidade evoluída, né? Mas a visão dele falava que a cidade ia crescer bastante E como você viu, ela está crescendo muito cada dia que se passa Olha a Candaceira Aqui está um lugar bonito, mas precisa de bom investimento aqui no centro, principalmente, né? Achei bonito isso daqui, ó Lá no beco tem umas pessoas ensaiando, né? Passar ali bem ao lado do batalhão Aqui do Recife Antigo, né? Onde tudo começou Onde está esse batalhão Antigamente passava aí Que era O trem, né? O Poder Judiciário Federal Justiça Da União Cadê? Cadê? Dá pra passar por aqui Olha aí Direção em apoio ao turista Ah, no caso é que o pessoal aqui desse policialmente É tudo apoio ao turista Aqui agora abriu um banco Não tinha esse banco aqui, ó Esse banco aí tu sabe que ele é internacional Com a gente todas as Hoje em todos os países tem, né? Senhorinha aí na batalha Outros ali observando o lindo mar, né? Ai, dá uma observada também, claro, né? Linda a visão, né? Meu amigo, pra ir Lá no fundo Boa viagem Pina e Brasília tem moto Aqui você faz o parceiro catamarano, né? Pelo rio Capibaribe Vendo o Recife De outra visão, né? De outro ângulo Que vem de café Deste de 1957 No amanhã e no dia errado Conto na bolsa Mentira pra contar De um namorado Eita, estamos no pota aqui, né? Todo mundo sabe Outro dia, outro lugar A rua tem cheiro de gasolina E óleo diesel E é mesmo A rua é cheia de óleo diesel mesmo Gasolina Passeio de catamarã Passeio de catamarã 75 reais A partir de 11 anos Parece que paga É 35 reais É E aí, pessoal ali Pulando e tomando banho Recife Chegamos no ponto zero Da capital Pernambucana Avenida Brasileira Olha aí, pessoal Curtindo Tirando aquela linda foto Pra postar na rede Sociais Essa é a praça Mais famosa De Pernambuco Todo mundo sabe, né? Quem não conhece Venha visitar Não vai se arrepender De forma alguma 98% Das pessoas Que visitam Recife Eles querem voltar novamente, né? Eles gostam muito Fala Givanilson Berg Eu amei conhecer O Recife, né? A Avenida Brasileira Como todas as cidades Tem defeito Não é nada diferente A passar dos anos Pode melhorar, né? Assim aí, que é o zero Onde passa a distância Para todas as terras De Pernambuco Olha o bebezinho Tirando foto É coisinha linda Olha o bebezinho Olha aí Atesanato de Pernambuco Unidade Recife Vários atesanatos Esse aí Que no caso É o Barão do Rio Branco No caso Leva o nome Ali da Avenida Barão do Rio Branco Olha os pessoal Fazendo a travessia Olha lá Para a escultura De Francisco Brenandi Olha lá No caso Você paga 5 reais Para ir E 5 reais Para vir Aí leva Naquela plataforma Ali você vai tirar foto Vai curtir ali A coluna de cristal, né? Que no caso O pessoal chama De outro nome também Você sabe qual é o nome, né? Eu não quero nem falar Mas no caso Precisa trazer novamente Que é As esculturas Que estavam lá Chegaram a Furtar, né? Infelizmente Isso acontece muito No Brasil Não só no Brasil Em vários Países, né? Mas o Brasil Tem essa fama Infelizmente Olha o pulo Olha o pulo do boy O cara é bom É muita coragem Eita E foi tão bom, né? Meu amigo Esse passeio aqui Por esse lugar Esse espetáculo lá Que é o Marco Zero Quero saber a sua opinião O que você acha Aqui do Recis Está se planejando Para vir aqui Deixa aqui embaixo Seu comentário É de grande importância Certo? Aí está o Pernambucano Nordestino Comendo comida Pernambucana Principalmente Está comendo bastante Hoje as pessoas Que é Comunha Aquele milho É bom demais A festa junina O pessoal Comemora bastante Com a família Esse mundo Também fica em casa Reuna a família Faz bastante Almoço Faz também Comida de milho Fica curtinho, né? E aqui você vê Que não está tão bonito Essa área aqui Que no caso Ficou bem organizada Para o pessoal Estar Curtindo Dançando Curtindo um show Ao vivo Que no caso Que no caso Está acontecendo E no lugar Estou bem Que mais está acontecendo Que é show Aqui no Recife É lá no sítio Da Trindade, né? Muitas pessoas Estão indo também Para lá Aqui no caso Estou bem Um pouco de distância Aqui do Marco Zero Muitas pessoas Também não querem Para lá Gostam mais aqui Da área Mais movimentada Do Marco Zero Não esquecendo Deixe seu like Que é de grande importância, né? Inscreva-se no canal Para receber o próximo vídeo Abraço E até em breve